Italiana, rapaz Wesley é russa Manoel parece uma russa, é um cara de braba Você tem aquela dancinha nova? Tem, tem Temos tudo Eu vou cair dentro uma vez Igualzinho, eu tenho a casa igualzinho Só a diferença que eu tenho e agora eu tenho o PGC Ai anda logo o filha da puta Caralho 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 Cagaço Ragnar Nossa viado faz isso viado Tá doido mano Eu falei contigo ainda mano Falei contigo ainda Ai que susto cara Ah deu um tiraço no Ragnar Agora mano foi sem querer Vou levar um kit ai pra ti Ragnar Vou fazer uma missão paisana aqui Falou que ia fazer assim mesmo Ragnar Obrigado Aqui Ragnar eu peguei um kit pra ti aqui Pô foi enorme Eu te drop também mano Te preocupo Vou te botar na mochila Aqui ó O cara me desceu não? Morreu já Morreu já Reflex lá Posso da pelta Posso da pelta É mano Tão brabo eles mano Não sei que causou o problema deles O cara tá de Reflex aqui já Na esquerda aqui mano Opa Ai Ai Meu Deus Tomei da onde? Meu Deus Tomei da onde vei? Tomei chegando ai Pera ai vei Pera ai vei Pera ai vei Aqui não aqui não Te vê dai mano Ai ó Tá rushando já Tá rushando Vem marcar aqui rapaziada Aonde? Triplex? Na frente? Na esquerda aqui ó Ai ele brilha Tem um quartinho aqui Tá aqui ó Tá aqui dentro aqui ó Aqui na direita aqui ó Fortinho na frente aqui ó Carai não me traga não Não me traga não Tem um cara aí ué Então dai cuidado Que que é esse daqui? Caralho meu daqui Como tu chega assim macaco? Eu tô com a ma O que que a gente ta arrumando um problema ai já? De novo Tem birico ai? Tomei um aqui agora Tem uma patice por ai que é bem Tem uma patice por ai que é bem Tem uma patice por ai que é bem Cadê os cara? Tem um jac... Tem um M24 ali Muito louco Ah não acredito A arma tava descarregada irmão Eita na frente do triplex na porta Tá na frente do triplex na porta A vida tem um cara ali Ai queira também Tem um cara ali Tem um cara ali O cara entrou aqui dentro da frente do triplex, um no segundo andar e um embaixo, derrubei, caíram direto. O cara entrou aqui dentro aqui, eu acho, no passo dele. Tá, vamos sair, vamos sair, vamos sair com os gris saíram. Ah, ele entrou lá. Ele entrou aqui, tá embaixo, ó. Peguei um. Tá em cima. Tem um cara que pulou lá do triplex agora. Na esquerda aqui. Tô sem milho. Não entendi porra nenhuma. Vamos catar nas nossas costas. Passou ventando, hein. Vamos atar na ponte o cara ali. O cara tá morto aí, o cara tá morto. Derrubou o back-off. Derrubei uma aqui embaixo aqui, ó. O cara da piada. Vou botar ele na frente dele. Eu levei um tiro das costas, não sei como. Mas eu levei. Ele faz um... Tô levando tiro aqui, não sei dar um, hein. Dá um, definitivo. Na frente aqui, ó. Nas casas. 155. Ah, bom. A última casa direita. Tem três caras ali, mano. Tem um espadão, velho. Ai, não dá pau, hein. Pode fazer um H&T no pé sem querer. Tinha só uma fumaça. Eu tô sem hits de cara. Tá sem nada? Não, tem um fixe agora. Olha a outra. Valeu, pô. Não adianta a movimentação. Eles passaram por trás da casa. Então, tem um dano flanquear a gente. Três passaram por trás da casa. E um tá segurando vocês. Tudo bem? Nem dá. Tem. Ó, tem garada na frente aí, mano. Lá, 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 lá. Tão vindo, ó. 280. Tão não aberto, tá lá não aberto. Tá pra derrubar. Se alguém dá o spray bom aqui, derruba. Nossa, o spray não é o melhor, porra. Tô sem compensador. Cadê? Tô nem na frente aqui, na árvore aqui. Abrindo, tá correndo, tá correndo. De novo. Ah, pegaram o drop aqui, já. Outro, 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 outro tá correndo. Não aberto. Pegaram, o cara que pegou o que eu halvei lá. Caracosta aí. Derrubaram. Subiram montanha. Acho que houve costas aqui, eu acho. Não, tem mesmo. Tem um, é bem à esquerda aí, ó. Bem na ponta aí, ó. Sentido drop. É, eu tive um senso, né? Não tem guia, movimentação desses caras muito louco. Não, não subiu mais, não subiu mais. Cachar esse cara da QBU, senão iniciada aí, mano. Ele tá bem louco atirando aí. Por aí, Wesley, cuidado, mano. Tamo subindo, é o Dark. O Dark é o lamerno lá, subendo o rio. Fechou pro outro lado, hein. Demônio. Travessar aqui já. Aí, na nossa frente, ó. Na nossa frente aqui, ó. 130, tamo vindo. Querendo atravessar a ponte também. Tem outro que subiu ali, de amarelinho, SE. Tá, atrás dos equipinhos, ó. Tomei costa, ai. MK? Tomei costa, hein. Outro lado da ponte, é do lado da ponte aí, ó, Rav. Amar a sanduíche agora, costa e frente, mano. Caralho, o maluco é bravo. Foi nas costas. Era um só? Era um só. Não vou pegar MK, quem quiser pega. Tem um cara... Tem um cara aí. Ai. 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 Já vai, Mout. Alguém? Pode ver esse cara, mano. Vai. Tem kit pra mim aqui, mano. Dropa, vem, 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 que eu dropo aqui. Um 8 kit, mano. Vou usar kit pra caralho, mano. Sem chance de eu chegar. Faz aí, ó. Já planquearam, já. Essa é a última briga, mano. Já planquearam, já derrubaram. Tu quer flanquear ou quer fazer isso? Não, não. Tô aqui na frente, aqui, ó. Tô aqui, vocês estavam aqui na nossa frente, ó. Caralho, o maluco é bravo. Tá ruim. Ah, última briga, mano. Bota lá um... O bom vai pra cima. Vai pra cima, Rav. Derrubei o outro. É o bom mais, mano. Vai, 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 vai. Tá bom. A QB só tá encostando no cara, maluco. Tem mil, cara. Pelo menos onde ele tá, ó. Fico. Aqui tem mil. Ah, abre aí. Não, é a outra, é a outra. A outra. Peguei já. Caralho, mas vocês não perdem um, cara, pra cá. Boa. Jogaram muito. Nove. Quero, quero ver assim na ranca de porra. Os caras não são tão ruinsinhos assim. Aqui é um nego bom, mano. Olha aí, velho.